Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero o colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero o nome mais bonito É preciso amar as pessoas como se não houvesse uma manha Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz O que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que me tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro Mas eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse uma manha Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a conta d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você Gente grande Gente grande O que você vai ser Quando você crescer Gente grande O que você vai ser Quando você crescer É preciso amar É preciso amar